Aê piranha, prepara a perereca que quem tá tocando é o DJ Danza e ele, caralho Aê piranha, prepara a perereca que quem tá tocando é o DJ Danza e ele, caralho Aê piranha, prepara a perereca que quem tá tocando é o DJ Danza e ele, caralho Aê piranha, prepara a perereca que quem tá tocando é o DJ Danza e ele, caralho Está preparado para a próxima geração?